Desvende o enigma dos movimentos proteicos. Mas você percebe que existem movimentos proteicos que levam as pessoas a ter talentos a se movimentar. Pessoas realizadas por metas, ser criativo, ser ativo fisicamente, construir coisas, desafiar a si mesmo, contar histórias, ajudar pessoas, ensinar as pessoas, resolver os problemas, ser comunicativo, trabalhar com os outros, trabalhar sozinho, mentorar as pessoas e defender uma causa. Esses são talentos. Agora, como você pode aplicar isso em qualquer área do conhecimento? Eu quero ser professor, então ensinar pessoas, eu quero ser professor de biologia, eu quero ser professor de TI. Você nasceu com esse talento, você só tem que descobrir agora o que você vai ficar. Desvendamos a teoria dos movimentos proteicos, demonstrando que o talento inato, seja ele criativo ou prático, é influenciador da nossa trajetória.